oi comandante tô na área comandante não 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 já tô na área já pulei a chácara abandonada foi pulei a chácara aqui abandonada e tô aqui comandante sozinho não 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 a tropa não viu não tô sozinho comandante eu tô sozinho comandante pode deixar que comigo não tem erro não comandante senhor eles são especialistas em que mesmo comandante em matar policial comandante comandante é porque eu tô sozinho aqui comandante eu tô sozinho aqui comandante tô sozinho aqui comandante não não é medo não comandante tô apenas um pouquinho meio cabreio porque esse o cara vai ter costume de matar policial né comandante comandante e parece que tá vindo um ali comandante tá vindo um ali comandante parece que só é um comandante só tá um por aqui comandante eu vou ficar escolhido aqui comandante eu vou botar o telefone aqui para o senhor me escutar comandante ele tá vindo ali comandante ele tá chegando ali ele tá desarmado comandante tá desarmado pra aguardar ele comandante parou aí parou 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 aí parou aí parou 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 aí é eu tava aqui só aguardando você chegar vocês estão em contas estão em contas não tô nervoso não isso aqui é um quando pega na mão fica meio assim mesmo vocês estão em contas estão em contas você sozinho é pronto mão pra cima levanta a mão mais mais isso vira de costa vira de costa vira de costa se deita no chão comandante ele não quer se deitar no chão não comandante eu vou atirar se não se deitar no chão eu vou atirar acaba velho eu vou atirar ele não quer se deitar não comandante o que é que eu faço comandante eu nunca tirei ninguém não comandante eu vou atirar eu vou atirar eu vou atirar acaba eu vou atirar eu vou atirar a balinha é velozinha de mano no vai seu app de vídeos curtos